Olá, gente, tudo bem? Tudo em ordem? Muito bem, olha eu aqui de novo. Hoje eu vou tratar sobre Caixa Econômica Federal e basicamente eu vou dar algumas notícias aqui, algumas noções e principalmente o que faz o servidor da Caixa Econômica Federal escriturário, tá bom? Então eu fiquei até o final, você vai gostar, eu sou Daniel, Daniel Pereira Coach, aqui embaixo você vê todo o trabalho que eu faço, todo o desenvolvimento que eu faço e esse trabalho é direcionado para ensinar o aluno a estudar e a estudar melhor para concurso, OAB e Enem. Tem uma metodologia completa, tá tudo aqui embaixo e tem um curso de Direito Constitucional descomplicado, tudo aqui na descrição do vídeo. Dê like, comente, vou ficar imensamente agradecido e envaidecido de saber que você tá aqui em minha companhia e me propagandeou nas suas redes sociais. Muito bem, direto ao ponto, sem enrolação e sem edição de vídeo, o que é muito legal. Caixa Econômica Federal, você sabe, tem um concurso agora, olha que legal. E só relembrando, nós temos um concurso do Banco do Brasil também, mais ou menos parecido. E aí é o seguinte, o que que acontece? O presidente da Caixa Econômica Federal, recentemente, anunciou o provimento de mil vagas só para PCDs, pessoas com deficiência. O edital deve ser publicado aí em meados de setembro, então tem que ficar de olho, tem que ficar de olho. Junto com esses mil, também foram anunciados mais 3 mil aprovados do último concurso, aquela coisa que tá enrolada lá atrás, que vão entrar também. Os contratados, todos, deverão atuar em 200 novas unidades do banco. O banco tá indo pra frente, tá indo à frente no seu trabalho. Só que é o seguinte, eu falei escriturário, escriturário é Banco do Brasil, aqui é técnico bancário, mas as funções são parecidas. Eu queria dizer pra você exatamente o que que acontece, quais são as características do cargo aqui da Caixa Econômica Federal, os técnicos bancários. Veja bem uma coisa, então retirado lá da Caixa Econômica. O técnico bancário aprovado no concurso da Caixa, deverá praticar atividade administrativa destinada a prestar atendimentos aos clientes e ao público em geral, mais ou menos como o escriturário faz no Banco do Brasil. Quer dizer, a ideia é colocar essas pessoas na linha de frente do atendimento, com o cliente, com os produtos da Caixa, nas políticas sociais que a Caixa desenvolve também precisa do atendimento personalizado. Então, esse atendimento é feito pelo técnico bancário em geral. E ele tem que fazer operações diversas, executar atividades bancárias e administrativas, incluindo, obviamente, a comercialização de produtos e serviços, a efetivação de cálculos e controles numéricos, inserção e consulta de dados em sistemas operacionais e informatizados, e auxílio em sua manutenção e em seu aperfeiçoamento, bem como realização de operações de caixa, quando habilitado, de forma a contribuir para a realização de negócios, possibilitando o alcance das metas, o bom desempenho da unidade e a satisfação dos clientes internos e externos. Por exemplo, a descrição exemplificativa das principais atividades, prestar atendimento e fornecer informações solicitadas pelo cliente público. Sabe quando a gente vai no banco? Então, normalmente, na Caixa Econômica, a gente é atendido por esse técnico bancário. E outras coisas, redigir peças, correspondências internas, preparar o movimento diário, dependendo do lugar que você vai trabalhar, há a possibilidade de você eventualmente vir a se tornar Caixa, Caixa da agência, ajudar a divulgar e promover os produtos da Caixa, realizar atividades correlatas. Tudo isso, tudo isso, tudo isso, são atividades do técnico bancário. Eu trouxe essas ideias gerais para poder amarrar o conteúdo que esses dias atrás até gravei sobre o concurso da Caixa para você que pretende fazer o concurso lá da CEF. Então, amarrando bem, as atividades escriturais do Banco do Brasil e as atividades técnico bancárias são muito semelhantes, são muito próximas para você entender. Tá bom? Esse é o nivelamento. Você começa como técnico bancário e depois vai expandindo os seus horizontes dentro lá da Caixa Econômica Federal. Tem muita coisa interessante, tem muito mais... A Caixa é bastante capilarizada, então você tem possibilidade de crescimento dentro lá da Caixa Econômica Federal. Tá bom? Era isso que me competia hoje. Um grande abraço. Muito obrigado por acompanhar o meu canal. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.